É o sertão, é o sertão, sertão em festa Ar e matéria no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Outra conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, bom dia, boa noite Estamos chegando pra mais uma live aqui no programa Sertão em Festa O nosso programa de todos os dias, a partir do meio dia Você pode ligar o seu Smart TV, seu telefone celular, seu computador E ver a nossa programação Hoje nós vamos trazer pra vocês muita moda sertaneja Vamos começar com eles, Tamiro e Tavinho Você não sabe de mim Mas eu preciso de você Sei que chora, escondida, por aí Se quiser me encontrar, vou te ver Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não entregue seu amor, olha pra mim Que eu assumo seus defeitos Por gostar de mais de você Quando você quer, eu me contigo na vontade de morrer Vai, vai por mim Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois no final Que eu acabo com a tristeza do seu coração Que eu acabo com a tristeza do seu coração Que eu acabo com a tristeza do seu coração Você não sabe de mim Mas eu preciso de você Sei que chora, escondida, por aí Se quiser me encontrar, vou te ver Só não quero ver você Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não entregue seu amor, olha pra mim Eu assumo seus defeitos Por gostar de mais de você Quando você quer, eu me contigo na vontade de morrer Vai, vai por mim Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois no final Que eu acabo com a tristeza do seu coração Que eu acabo com a tristeza do seu coração É isso aí, moçada Tamir e Tavinho aqui no programa Acerta em Festa E essa música que eles cantaram Eu quero oferecer pra Jorge Oliveira Lá da Argentina Pessoal internacional curtindo o nosso programa Abração a todos os argentinos que acompanham a gente aí São muita gente Vamos trazer agora eles Roberto e Mazinho cantando bonito Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém nos viu Não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém não viu quando a janela abriu Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Fomos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos pra casa dentro Entramos pra casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos pra casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Ela é bonitinha É uma gracinha É uma gracinha É uma gracinha Nós beijamos na cozinha Despedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorando Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorando Meu amor chorou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais Meu bem chorou Eita coisa boa O programa Sertão em festa De vento em poupa Nós estamos felizes demais Da conta Nós estamos completando Meio milhão de seguidores Do programa Sertão em festa É coisa boa demais Eu quero agradecer Todos os internautas De todo o meu coração Desde nós começamos o programa Em 2008 Estão junto com a gente Devagarzinho Fazendo aquele trabalho De formiguinho Nunca fiz divulgação É sempre natural O nosso acesso aqui É tudo natural Não tem nada pagado A gente trabalha só Com as pessoas Que gostam mesmo Do nosso programa Então é por isso Que eu agradeço De coração a todos vocês E desejo a todos vocês Muito sucesso E eu quero aproveitar E quero mandar essa música Que o Roberto Mazinho Cantou Para o nosso amigo Vanderlei Lá de Ribeirão Preto Curtindo o nosso programa Vocês aí da cidade Ribeirão Preto Nosso carinhoso abraço Eita pessoal Zão apaixonado De Ribeirão Preto Eu quero agora trazer Para cantar bonito Aqui no nosso sertão Celso, Ângelo e Mineirinho Lá de São Paulo, capital O pessoal canta bonito Vamos mandar essa música Dez aqui para o nosso amigo Avani Alves Lá de São Paulo, capital É, pessoal de São Paulo Cantando para o pessoal de São Paulo Um abraço para vocês aí de São Paulo Alô, Jota Domingos Abração para você, meu irmão Eu também quero aproveitar E quero abraçar Meu amigo Ezaquiel Castilho Fez aniversário esses dias Ezaquiel Feliz aniversário para você Que você se sinta abraçado aí Pelo toda a equipe do programa Certo em Festa Vamos trazer agora Para cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no Certo em Festa Euzinho Arimatea Deixa cair, Dieguinho Eu não esqueço Quando a gente se casou Era grande o nosso amor Coisa de admirar Passou o tempo Você foi se afastando Pouco a pouco foi mudando Veja onde a gente está Na nossa casa Você já não fica mais Vai pra casa dos seus pais E fica a semana por lá Não dá notícia Nem se quer ligar pra mim Nosso amor chegou ao fim Vamos ter que aceitar Fala que não me quer mais E tá tudo terminado Foi bonito o nosso amor Foi bom enquanto durou Mas ninguém é obrigado Se o coração não quer Não adianta pedir Nossa química acabou O encanto já passou É melhor não insistir Eu não esqueço Quando a gente se casou Era grande o nosso amor Coisa de admirar Passou o tempo Você foi se afastando Pouco a pouco foi mudando Veja onde a gente está Na nossa casa Você já não fica mais Vai pra casa dos seus pais E fica a semana por lá Não dá notícia Nem se quer ligar pra mim Nosso amor chegou ao fim Vamos ter que aceitar Fala que não me quer mais E tá tudo terminado Foi bonito o nosso amor Foi bom enquanto durou Mas ninguém é obrigado Se o coração não quer Não adianta pedir Nossa química acabou O encanto já passou É melhor não insistir Se o coração não quer Não adianta pedir Nossa química acabou O encanto já passou É melhor não insistir É isso aí moçada Arimaté aqui no Sertã em Festa E essa moda que eu cantei Que agora eu quero mandar Para o meu amigo Valder Souza Valder de Souza Fazenda Taboquinha Goiá Norte Tocantins Pessoal de Tocantins Longe Vem do programa Sertã em Festa A internet é bom por causa disso Você pode estar onde estiver Estados Unidos Canadá México, Argentina, Paraguai Todos vocês que acompanham a gente Nosso muito obrigado Nosso carioso abraço E nós vamos trazer mais moda Vamos continuar com eles agora Jota Costa e Belchior Somos simples seres humanos vagando na terra E vivemos sujeitos a fome, doenças e guerra Somos simples seres mortais Aguardando os distantes finais Que há bem mais de mil anos atrás O profeta escreveu A vida de um homem que por nós morreu Jesus, Pai da humanidade, Senhor dos fiéis Enquanto alguns homens constroem quartéis Eu canto a paz e faço oração Meu Deus, não me desanimo Minha fé é maior Espero em breve o mundo melhor Que exista um amor em cada coração Há tantas crianças jogadas nos becos da vida Mendigando pedaços de pão e restos de comida Há tantos velhos em asilos Esquecidos por seus familiares Levados pelos próprios filhos Expulso dos lares Jesus, Pai da humanidade, Senhor dos fiéis Enquanto alguns homens constroem quartéis Eu canto a paz e faço oração Meu Deus, não me desanimo Minha fé é maior Espero em breve o mundo melhor Que exista um amor em cada coração Jesus, Pai da humanidade, Senhor dos fiéis Enquanto alguns homens constroem quartéis Eu canto a paz e faço oração Meu Deus, não me desanimo Minha fé é maior Espero em breve o mundo melhor Que exista um amor em cada coração Eu canto a paz e faço oração É isso aí, meus amigos Programa certo, tem festa completando aí É meio milhão de seguidores Isso é bom demais da conta É muita coisa, né? Quero agradecer a todos vocês aí Pela média dos 100 mil visitas por dia Vamos mandar essa moda aqui Do meu amigo J. Costa Você viu que obra a nossa amiga A Darcy Aparecida Lá de Presidente Prudente, São Paulo Pessoalzão apaixonado E o programa Sertã em Festa Continua de moda Vamos trazer agora Ane O Ricão Garçom Ouvindo essa música Me fez relembrar E curtir minha fossa Garçom Garçom Essa música é top Mas eu vou confessar Tô me sentindo um bosta Foi nessa mesa de bar Que o meu mundo girou Aqui eu sorri por amor Ela me largou Hoje eu bebo e choro Não sei mais quem eu sou Aqui eu sorri por amor Ela me largou Hoje eu bebo e choro Não sei mais quem eu sou Eu virei cachaceiro A vida não tem mais jeito Só me resta beber Pra esquecer essa dor no meu peito Eu virei cachaceiro A vida não tem mais jeito Só me resta beber Pra esquecer essa dor no meu peito Foi nessa mesa de bar Que o meu mundo girou Aqui eu sorri por amor Aqui eu sorri por amor Ela me largou Hoje eu bebo e choro Não sei mais quem eu sou Eu virei cachaceiro Eu virei cachaceiro A vida não tem mais jeito Só me resta beber Pra esquecer essa dor no meu peito Só me resta beber Só me resta beber Pra esquecer Essa dor no meu peito Sae moçada Rincão no sertão em festa Cantou bonito Cantou apaixonado Esse menino tem muito talento Eu agora quero aproveitar E quero mandar essa música do Ricão Pro nosso amigo Josias Salvador Lá de Estrela Rio Grande do Sul Pessoal do Rio Grande do Sul E sempre acompanhando o nosso programa Nosso muito obrigado de coração A todos vocês O programa continua de moda Mas antes eu quero falar com você Que é cantor Você que é dupla Pra você mora em outra cidade Fica longe Pra vir participar ao vivo Da gravação do Sertão em Festa Manda pra mim o seu vídeo Grava ao vivo Na sua casa Com a sua viola Com o seu acordeon Com o seu trio Com a sua dupla Com você cantando solo Coloca o celular assim Uns 3 metros de distância de você Na sua frente Com o celular deitado Sim ó Celular deitado Grava um vídeo E manda pra nós Aqui no Sertão em Festa Sertão em Festa Online Abre a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele amante anônimo Quem sempre te manda a flor Sou aquele apaixonado Que nunca se ligarou Abra a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou eu Sou eu Sou eu Seu grande amor Que o destino escolheu Você É sim O grande amor que Deus escolheu pra mim Sou eu Sou eu Seu grande amor Que o destino escolheu Sou eu Um chonadão Alucinado Mas e morto de paixão Abre a porta ou a janela Vem ouvir minha canção Vem ouvir minha canção Nesta noite em Duarana Vou abrir meu coração O amor nasceu no peito, derrubou-me nascer na flor Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou Sou eu, sou eu, meu grande amor que o destino escolheu Você, é sim, o grande amor que Deus escolheu pra mim Sou eu, sou eu, o grande amor que Deus escolheu pra mim Sou eu, o chonadão, alucinado e quase morto de paixão Alucinado e quase morto de paixão Alucinado e quase morto de paixão Zé Lito e Zilomar aqui no Sertão em Festa Vamos mandar essa música que o Zé Lito e Zilomar cantou Pro nosso amigo Edson Marcelino lá de São Paulo, capital Oh pessoalzão apaixonado aí de São Paulo, capital E agora o programa Sertão em Festa continua com ela A minha amiga Marcinha França Está tendo sucesso na mídia e está no meio dos grandes Muito bom Marcinha, fico feliz de ter começado com a gente aqui Primeiro programa que eu gravei aqui no Sertão em Festa Marcinha estava presente com o pai dela Ela não cantava direito ainda não, mas já ajudava ele a fazer uns coralzinhos Nosso saudoso Márcio França Cantava bonito, hein sou Marcinha, eu vou mandar essa música que você cantou Pro nosso amigo Venceslau Cardoso Lá de Comodoro, Mato Grosso E também quero aproveitar e quero abraçar o pessoal da cidade de Catalão Goiás Mandando abraço pra nós, o pessoal de Morrinho Alô Marcão, abraço pra você meu irmão Programa Sertão em Festa continua de moda Vamos trazer agora dois Zéinhos cantando raiz Mais um Zéinho que eu gosto demais Canta muito bonito Cravo Chita e Rosa Branca Música